Albert Rico, o Arrocha Paixão Eu não sei dizer O que eu sinto ao te ver Não sinto os pés no chão Acelera o coração Faz meu corpo estremecer Não sei o que falar Logo pego a minha voz São tantas emoções E em meio às sensações Chego a pensar em nós Já não consigo suportar todo esse sentimento Com esse amor platônico a corroer por dentro Espero que um dia você possa perceber O quanto eu te amo Amo É muito triste Amar alguém Que ainda não percebeu Os seus olhares e atitudes Pra te impressionar Angustiado Noite e dia Vou vivendo Te esperando Me notar Arrocha Paixão Arrocha Paixão Arrocha Paixão Que você possa perceber Você possa perceber O quanto eu te amo Amo É muito É muito triste É muito triste Amar alguém Que ainda Não percebeu Os seus olhares e atitudes Pra te impressionar Angustiado Angustiado Noite e dia Vou vivendo Te esperando Me notar Paulinho C10 O Homem da Mídia Olha o que vai fazer agora Você jogou tudo fora Mediu pro meu coração Oh Chora Agora Tô indo embora Não quero te ver Mas chora Pensando na solidão Juras de amor Não vão me convencer Nem pede perdão Que eu não vou reverter Não tem jeito Não sou perfeito Apenas um homem Que muito te amou E você perdeu Não dá pra continuar Chega de conversa afiada Não adianta chorar Meu coração já está em outra Você não soube me amar Chega de drama e dá um tempo Eu quero sair da sua vida De uma vez A Rocha Paixão A Rocha Paixão A Rocha Paixão Albert Negro A Rocha Paixão Juras de amor Não vão me convencer Nem pede perdão Que eu não vou reverter Não tem jeito, não sou perfeito Apenas um homem que muito te amou e você perdeu Não dá pra continuar Chega de conversa afiada Não adianta chorar Meu coração já está em outra Você não soube me amar Chega de trama e dá um tempo Eu quero sair da sua vida de uma vez Não dá pra continuar Chega de conversa afiada Não adianta chorar Meu coração já está em outra Você não soube me amar Chega de trama e dá um tempo Eu quero sair da sua vida de uma vez Eu quero sair da sua vida de uma vez Quando te vejo passar por mim Meu coração palpita assim Acelerado Uma lembrança de nós dois Uma saudade que ficou O nosso passado Já devia ter esquecido Hoje vivo com alguém Mas te vendo assim tão linda As lembranças logo vem Dois corações apaixonados Sufogados pelo tempo que passou Aprisionados ao desejo E a vontade de sentir mais uma vez Aquele amor A nossa paixão A nossa paixão Vem se apaixonar Vem se apaixonar Albert Rico Rua rocha paixão O seu amor tão doente Foi me cansando Eu fui ficando Sufocado Eu já não sabia nem dizer Se era bom ou ruim você Estar no meu lado Eu fugia todo tempo Te fazendo até chorar Porém hoje eu me arrependo Mas é tarde pra voltar Dois corações apaixonados Sufogados pelo tempo que passou Apixonados ao desejo E a vontade de sentir mais uma vez Aquele amor Você dizia que me amava Que o seu mundo era só o meu Não existia confidências Entre você e eu Mas realmente o que eu via Era um brilho em seu olhar Uma paixão que nem o tempo Onde apagar Dois corações apaixonados Sufocados pelo tempo que passou Apixonados ao desejo E a vontade de sentir mais uma vez Aquel amor Aquele amor Aquele amor Aquele amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar E foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração A rocha, essa paixão A rocha, essa paixão Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Inscreva-se no canal Paulinho CDs Foi a primeira vez A mais forte, talvez Que alguém fez meu coração bater Esculpa, passava-se Foi um tiro no olhar Tanta pressa de amar E uma febre tão louca Queimava na boca Tive que me entregar Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Hoje ninguém soube Arrancar de minha falta O que você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Estão cansados de chorar o mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração A rocha paixão Albert Igor O arrocha paixão Foi a primeira vez Quem sabe nunca mais Hoje ninguém soube Arrancar de minha falta Que você me faz Fiquei tão preso nesse amor Que não consigo me soltar Quem vai secar meus olhos Estão cansados de chorar o mar Amor assim é tão ruim Só vem pra machucar É uma paixão Que o coração Não quer deixar voar Amor assim Não dá pra mim É muita solidão Eu preciso de alguém Que não fuja do meu coração Direto do seu coração É uma paixão Tarde demais, acabou Não vou voltar atrás Você mentiu, me enganou E agora diz que se arrependeu Jurando me dar seu amor Dizendo que agora mudou Eu fiz de tudo Você jogou sujo E me perdeu Esse amor Que você disse Ter por mim Não existiu Uma grande mentira Foi perda de tempo Me envolver Alguém como você Perdi o arrocha paixão Oh, jurando me dar seu amor E dizendo Que agora mudou Foi tão bom Eu sei No começo Mas não dá mais assim Você e eu Eu fiz de tudo Você jogou sujo E me perdeu Olha Eu sempre esperei Alguém assim Eu sempre imaginei Você em mim Nas noites solitárias Na varanda Sim É seu nome estampado No meu peito Eu já tentei fugir Mas não tem jeito Pois o coração Ninguém engana Luana Os beijos e amor Na nossa cama As frases da paixão De quem te ama De olhar E dizer Que o gosto Da tua boca Me prendeu Como vou Esquecer Do doce Do teu corpo Que provém Dos momentos De magia Da sua cama De olhar E dizer Que o gosto Da tua boca Me prendeu Como vou Esquecer Do doce Do teu corpo Que provém Dos momentos De magia Da sua cama No ar Sim É seu nome Estampado No meu peito Eu já tentei fugir Mas não tem jeito Pois o coração Ninguém engana Luana Os beijos e amor Da nossa cama As frases As frases da paixão De quem te ama De olhar E dizer Que o gosto Da tua boca Me prendeu Como vou Esquecer Como vou Esquecer Do doce Do teu corpo O que provém Dos momentos De magia Da sua cama Luana Dos momentos De magia Da sua cama Luana Já te amei Não vou negar Hoje tem um outro Em seu lugar Que me faz feliz E eu que lutei Tanto por nós dois Vi o nosso amor Ficando pra depois Você nunca me quis E agora Vim Me dizendo Que se arrependeu E juntou Tras chances Diz que seu amor Ainda sou eu Me esquece Agora é muito tarde Pra voltar atrás Nem lembra que um dia Eu te amei demais Você na minha vida Não passou De uma grande ilusão Me esquece Te peço por favor Pare de insistir Porque nesse teu jogo Eu não vou mais cair Vá viver a tua vida E me deixe em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Amor São paixão E eu que lutei tanto Por nós dois Vi o nosso amor Ficando pra depois Você nunca me quis E agora Vim Me dizendo Que se arrependeu Pedindo Outra chance Diz que seu amor Ainda sou eu Me esquece Agora é muito tarde Pra voltar atrás Nem lembra Que um dia Eu te amei demais Você na minha vida Não passou De uma grande ilusão Me esquece Te peço por favor Pare de insistir Porque nesse teu jogo Eu não vou mais cair Vá viver a tua vida E me deixe em paz Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Quando você me disse Adeus Eu decidi Então mudar Meu mundo Como conseguir Não sei Dentro de minhas ilusões Me faz lembrar Que tudo foi Sua mania De querer Você pensou Que eu não Pudesse esquecer Me deu motivos Pra sonhar A realidade É coisa fácil De ver Com esse seu jeito O seu olhar É natural Que pense assim Você se mostra Muito doce Mas no fundo Não tem nada a ver Eu levo Eu levo uma vida Tão normal O meu coração É tão real E não se importa Com você Você pensou Que eu não Pudesse esquecer Me deu motivos Pra sonhar A realidade É coisa fácil De ver Com esse seu jeito O seu olhar Você pensou Que eu não Pudesse esquecer Me deu motivos Pra sonhar A realidade É coisa fácil De ver Com esse seu jeito O seu olhar Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que preciso Que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho Eu sinto a sua volta Ouço até Bater a porta E vou correndo Te encontrar Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Em mim Eu quero Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sentir seu corpo Estremecer No geme do meu Eu quero sentir Sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvi você Na hora H Dizer que sou seu Eu preciso Eu preciso te dizer De tudo um pouco Do ciúme Do sufoco E da solidão Em mim Eu viajo Nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele O desejo Do seu toque Doce Em mim Eu quero sentir O sabor Da sua boca Me morder Sentir seu corpo Estremecer No geme do meu Eu quero sentir Sua mão Tocar meu corpo Me apertar Ouvi você Na hora H Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Eu quero sentir Que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Dizer que sou seu Ou se encontra um grande amor nas avenidas Nas esquinas ou na solidão de um bar Pode ser uma paixão enganando o coração Mas depois nem é bom lembrar Não se encontra um grande amor no passatempo São momentos, uma transa por transar São mentiras, fingimentos, quem quiser tem que pagar Mas depois nem é bom lembrar Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo no meu olhar Te amei de um jeito tão puro Sonhei pra nós dois um futuro Mas um rio é pouco demais pra quem busca um mar Passou comigo como um pendadar Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Passou por mim como um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar A nossa paixão Isso é Albert Diego Maltratando os corações Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Enquanto a chuva caía Passou por mim como um vendaval Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Mas eu consegui deixar de te amar Me deixou assim, me fez tanto mal Mas eu consegui deixar de te amar Agora eu nem quero te lembrar Paulinho C10 O Homem da Mídia É... Quanto tempo faz que a gente se deixou E que a gente se deixou E que nosso caso amor já acabou Me faz falta o amor Me faz falta o seu amor Vem... 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 Ah, a rocha paixão E se apaixonar Albert Rico, o arrocha paixão E se por acaso eu não sorri Venha com jeitinho, faça um carinho em mim Que esse sorriso é só teu Agora vai ser eu quem vai te achar Não precisa mais me procurar Que a brincadeira acabou Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a saudade ainda vai ficar Tão forte eu sei que você vai querer voltar Eu sei que a gente ainda vai se encontrar Eu sei que isso vai acontecer um dia Eu sei que a saudade ainda vai ficar Tão forte é o ponto de você se apavorar Ah, 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 ah Tão forte é o seguinte Há, ah, 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 ah Te pote sozinho no quarto pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Mas na verdade não sei onde vou parar Por mais que eu queira não consigo evitar E o vizinho do lado ouvindo um modão É muita agonia pra um só coração É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém sofrendo É muita solidão Aumenta o som vizinho e repete esse modão É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muita solidão Aumenta o som vizinho e repete esse modão Aumenta o som vizinho e repete esse modão Eu sei Me bate a saudade no peito querendo te ver Mas na verdade não sei onde vou parar Por mais que eu queira não consigo evitar E o vizinho do lado ouvindo um modão É muita agonia pra um só coração É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém sofrendo É muita solidão Aumenta o som vizinho e repete esse modão É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muita solidão Aumenta o som vizinho e repete esse modão É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo É muito sofrimento Aqui do lado deve ter alguém bebendo Albert Diego, o Arrocha Paixão De longe eu vi um toque, saí de casa top Hoje eu não quero dormir DJ se dá beleza, tem hoje pra na mesa E vem pra cá também com ti De longe eu vi um toque, saí de casa top Hoje eu não quero dormir DJ se dá beleza, tem hoje pra na mesa E vem pra cá também com ti A mulherada tá chegando, whisky vamos beber O clima fica bom, bote sofrência no som Chegou a hora de chorar e de noer Eita meu DJ Aumenta o volume, bote o grave, solta o play O clima tá rolando e a paixão bateu de vez Sofrência com o Pemba Eita meu DJ Aumenta o volume, bote o grave, solta o play A mulherada tá chegando, whisky vamos beber O clima fica bom, bote sofrência no som Chegou a hora de chorar e de noer Eita meu DJ Eita meu DJ Eita meu DJ Eita meu DJ O clima tá rolando e a paixão bateu de vez Te amar, mas tenho medo E se depois você me abandonar Eu não mereço Olha aqui dentro dos meus olhos Diz pra mim que sem você não sou tudo Me faz de novo acreditar que você Ainda é o meu mundo Será que agora é pra valer? Ainda estou confuso Eu já me decepcionei uma vez Só eu sei o que passei Será que eu devo acreditar nesse amor E me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela voltar pra mim O que passou, passou Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era o seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Eu decidi que te quero e vou tentar mais uma vez Eu pensei Eu pensei Ah, que no meu peito bate um coração Sou que ainda apaixonado Te quer muito, eu sei Ela não voltou por acaso Ela não voltou por acaso Ela descobriu quem eu sou Só que eu era o seu grande amor Sou ou não sou Sou ou não sou O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Também Ela descobriu quem eu sou Ela descobriu quem eu sou Só que ela não tinha notado Que eu era o seu grande amor Sou ou não sou O grande amor da sua vida O grande amor da sua vida Nada foi sonho Eu te amo, baby Albert Diego O arrocha a paixão Ouvi dizer que você Ainda pensei Tudo acabou O tempo passou E eu não esqueci Aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você É um amor tão lindo Que jamais poderia ter fim Penso em você A todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tenha a ver Com nossas vidas E se tem de haver explicação Há de existir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só pensando Só com você Só com você Sonhando Viajando E tantas emoções Só pra conseguir Teu coração Outra vez Diga que me Adora Voltar pra mim Não demora Tudo faço Só pra ter você Vem de pressa Pra junto de mim Pra junto de mim Ao perdido Tua rocha paixão Eu penso em você A todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tenha a ver Com nossas vidas Isso tem de haver explicação Há de existir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir Só pra conseguir Teu coração Outra vez Diga que me Adora Voltar pra mim Não demora Tudo faço Só pra ter você Vem de pressa Pra junto de mim E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir Teu coração Diga que me Adora Voltar pra mim Não demora Tudo faço Só pra ter você Vem de pressa Pra junto de mim Pra junto de mim Ao perdido Tua rocha paixão Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui E aí E aí E aí Obrigado.